Bem-vindo amigos do canal, divulgação dos amigos parte 4, os nossos inscritos. O primeiro que eu quero falar é sobre o nosso irmão Jesus Salva. Se inscreva no canal, dá sua joinha, compartilha a palavra do Senhor. O próximo vídeo, o canal é Casa e Família. Vai lá, compartilha, clique em gostei, se inscreva, em nome de Jesus. O próximo canal é Horta e Galinha. Nosso amigo, vai lá, tudo sobre criação de galinha, muito conteúdo, muito bom. Vai lá, se inscreva, Horta e Galinha, palavra para o dia. Vai lá também, se inscreva, Palavra do Senhor, na íntegra. Mais um canal, Escultura, Monteiro, Mundo, Tudo de Pesca, canal muito bom. Irmão, vai lá, se inscreva, em nome de Jesus. O próximo canal é Carlos Alexandre, cantor do telhado. Irmão, muitos cover, a benção de Deus. Vai lá, se inscreva, dá seu joinha. Casa de oração. Conteúdo muito bom, evangélico. Várias coisas, pregações, louvores. Maravilha de Deus, benção de Deus. Dons, Divinos Artes. Vai lá no canal da irmã, Dons, Divinos Artes. Se inscreva, compartilha e dê seu joinha no canal. O próximo canal é Rai, Watson, Rai, Pescador. Nosso amigo, tudo sobre pesca, pesca esportiva. Ótimo canal. O nosso canal, o canal Pequenas Criações de Aves. Começando agora, o canal muito bom, sobre aves. Deus abençoe, irmão. Ótimo canal também. O nosso canal é Paulo Roberto. Muito bom também, nosso irmão. Deus abençoe. Vai lá, se inscreva no canal, dá seu joinha. Colocação de nossos amigos, parte 4, próximo canal, o irmão Paulo Souza. Muito bom, palavra do Senhor, testemunho, uma benção de Deus. Vai lá, se inscreva, dê seu joinha, compartilha. Próximo canal, José Fernando. Palavra do Senhor na íntegra, uma benção de Deus. Deus tenha abençoado muito. Em nome de Jesus, o próximo canal é Gil Pedra Preciosas. Maravilha, Deus abençoe, meu irmão. Continua nessa força. Grande canal, Deus abençoe. Como aos 700 inscritos, uma benção de Deus. Próximo canal, Chave Aventuras. Nosso amingão, já divulguei, mas estou divulgando novamente. Um ótimo canal, Deus abençoe, meu irmão. Ótimo conteúdo, parabéns. Próximo canal, Sinti Mineiro. Começando agora. Um ótimo conteúdo, sobre criações. Parabéns, Deus abençoe. Próximo canal, Aviva-nos. Nossa irmã, Aviva-nos. Cover, a benção de Deus. Lindos louvores. Deus abençoe, irmã. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, meus queridos e amados em Cristo Jesus. Até a próxima divulgação dos canais, parte 5. Deus abençoe. Deus seja louvado. Deus abençoe. Obrigado.